Olá, está começando o Olhar Africano. O jornal do Mídiafax acaba de divulgar uma informação que pode mudar a história da coligação, aliança democrática, ao revelar verdades sobre a deliberação da Comissão Nacional de Eleições. O jornal revela que a unanimidade que foi referida semana passada quando do pronunciamento relativo à exclusão da coligação, aliança democrática, pode ter sido mesmo invenção do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica. São rejeitadas as listas plurinominais fechadas de candidaturas da coligação, aliança democrática, em decorância de não reunir os requisitos legais estatuídos para apresentação de candidaturas, o que resulta na nulidade do processo da sua candidatura. É uma deliberação que passa por unanimidade. Essa deliberação não constitui verdade porque, de acordo com o jornal Mídiafax, pelo menos um dos 17 vogais da Comissão Nacional de Eleições não se revê na deliberação 82, CN 2024, de 17 de julho, apresentada publicamente por Paulo Cuinica. O jornal avança que o vogal que não concordou é Salomão Moiana, que chegou à Comissão Nacional de Eleições por via da sociedade civil. Ele prontamente disse que não concordava com o conteúdo da deliberação, realidade que obrigou à correção e retirada da palavra consenso, que já vinha estampada na deliberação. Assim sendo, não tendo havido consenso, nem unanimidade, o que a Comissão Nacional de Eleições fez, foi colocar somente a redação de que a CNE delibera. A investigação do Mídiafax mostra que a sustentação do desacordo colocado por Salomão Moiana funda-se num princípio eleitoral de ouro chamado jurisprudência. O princípio da jurisprudência entende que os atos eleitorais são consecutivos e progressivos, e qualquer impugnação de determinado ato só e só pode ocorrer naquele período específico. Mais uma vez, Salomão Moiana mostrou ser um grande jornalista representando muito bem o povo na Comissão Nacional de Eleições. Por isso, sempre defendeu a causa nacional. O prelimo é ganhar beira e que limane no dia em que se mostrar um partido amigo daquela população. Enquanto tratar aquela população com afir, com violência, não sei com quanto, com intimidação, penso que o voto vai lhe fugir cada vez mais. Eu, no dia da votação, estive na cidade de Quilimânio, no dia 20, e estive a assistir o espetáculo que houve no bairro do Insídua, tiroteio, gás lacrimogênio, para pessoas que, as pessoas do MDM foram instruídas para depois de votar, quando começar a contagem de voto, regressar, ficar na estrada, assistir pela janela, como é que estão a fazer as contagens. Mas não a intervir, não estão a intervir. Mas vieram blindados com homens da FIRI para dispersar as pessoas com gás lacrimogênio. Não conseguindo dispersar as pessoas, os senhores que estavam de blindado, desceram de blindado, foram lá dentro, disseram que aqui não há condições para a contagem de votos. entreguem-nos as urnas, cargaram as urnas, dizem que a contagem vai ser no STAI. A caminho do STAI, alguém ligou para o STAI, a diretora provincial do STAI, eventualmente, ligou para os homens de blindado, a dizer que não, o apuramento tem que ser lá mesmo, na escola. Não pode ser cá. Voltaram outra vez os homens de blindado com as urnas de blindado. Quer dizer, veja a desestabilização de um processo como esse. E não havia nenhum motivo por não haver nenhuma violência. Agora, alguém pode dizer, é porque eles queriam forçar a entrar? Não é verdade. Eu estive a ver. Outra coisa. Todas as escolas onde houve votação na cidade de Kilimanjaro, às 19h não havia energia nas escolas, mas havia energia na via pública. É para que isso tudo? Então, essas atitudes de intimidação, violência, essas coisas colocam aquela população como vítima. Vítima de quem? Do Partido Frelimo e da FIRI. Porque a FIRI e o Partido Frelimo vêm coligados. Então, eu penso que tem que mudar a estratégia aqui, a nível central, o Partido Frelimo tem que ter um debate interno sobre como conduzir processos políticos de forma exemplar, porque o Partido Frelimo é o partido com maior experiência. No dia em que o Partido Frelimo definir uma estratégia amistosa com as populações locais e não uma estratégia agressiva, eu penso que vai conseguir votos. Mas enquanto continuar este tipo de tratamento discriminatório... Este país é nosso. Salve Moçambique!